Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou aluno do professor Rafael Duvali, faço curso contrabaixo todo dia e conheci esse curso através do YouTube, eu estava com vontade de fazer aulas de contrabaixo, não tinha nem contrabaixo ainda aí eu comecei a ver uns vídeos, aí apareceu o Rafael Duvali ali, me interessei, gostei muito da maneira como ele explica e aí no final de umas dicas que ele deu ali no YouTube, num vídeo, ele falou sobre esse curso contrabaixo do dia que a premissa desse curso é controlar a ansiedade, então como eu sou um cara ansioso, me chamou bem a atenção e também porque às vezes tu vai querer fazer um curso e te joga um monte de coisa e tu acaba não aprendendo bem eu sou assim, eu não consigo administrar um monte de informação e esse curso me deu a possibilidade de aprender num vídeo curto, uma instrução boa e que eu possa praticar ela, num tempo curto, até quando tiver mais tempo poder praticar bem ela pra na próxima aula já estar com aquele fundamento ali já na mente massificado então esse curso do contrabaixo todo dia pra mim ele é fantástico, fantástico eu tive contato com o contrabaixo quando eu tinha 15 anos de idade eu comprei um contrabaixo pra entrar numa banda do colégio um contrabaixo feito caseiro, horrível só que não tinha professores de contrabaixo e logo logo eu enjoei do instrumento porque não saia daquilo então fiquei uns 6 meses, 7 meses e desisti do contrabaixo então hoje já se passaram 40 e poucos anos disso tô com 53, é, não, 40 não, né, 38, sou mal de matemática e aí me despertou a vontade de tocar o instrumento e eu tô muito feliz porque eu tô aprendendo muita coisa coisas que nem imaginava que existia e tá, show de bola e só quero agradecer essa equipe aí do, e o professor Rafael do Vale esse curso contrabaixo todo dia caiu que nem uma luva pra mim muito obrigado mestre